Oi, galerinha do primeiro ano. Vamos aqui na nossa correção da atividade dos heterossemânticos ou falsos cognatos. Então, a coluna da esquerda apresenta a palavra em português e a coluna da direita a palavra em espanhol. Faça a correspondência de forma a encontrar os significados corretos. Fique atento para não se confundir com os sócios amigos, certo? Então, vamos lá na correção dessa tabelinha aqui. Deixa eu ver se dá para colocar ela toda. Pronto lá, vamos lá. Então, um copo em português, em espanhol seria baixo. Dois vasos em espanhol ou em português, em espanhol é maceta, certo? Três pipas, em espanhol é barrilete. Quatro, cachimbo, em espanhol cachimbo é pipa. Cinco, decidir, em espanhol é acordar, quer dizer, resolver alguma coisa. Sete, talher, em português, em espanhol é cubierto. Oito, coberta, cobiça, 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 cobiça. Nove, oficina é talher. E o dez, o último ali, escritório é oficina. Então, a sequência correta é nove, quatro, três, sete, um, dois, cinco, dez, oito, seis. Mais abaixo tem outras palavrinhas da tirinha, né? O turista aprendiz, hein? Um rato, por favor. Hein? Um, a carne aqui é muito exquisita, hein? Quer dizer, de tapas, hein? Não quero quedarme embarazada, hein? Acá está o vaso de alga, hein? Então, qual significa as palavras abaixo? O rato, quer dizer, um tempinho, um segundinho, quando eu digo, eu quero um rato, me espera, espera um ratito, quer dizer, me espera um tempinho, me espera um pouquinho. Quando eu digo assim, que comida é exquisita, é porque está muito saborosa, é muito deliciosa. Quando eu digo, bar de tapas, quer dizer, quer um tiragosto, um aperitivo, bar de tapas. E outro, quando eu digo, eu não quero quedarme embarazada, quer dizer, grávida. E baço, quer dizer, copo, certo? Baço de alga. Então, mais palavras presentes no vídeo. Então, foi um videozinho que disponibilizei para vocês, da praia de Florianópolis, em que existem muitos turistas, né? Então, alquiler, quer dizer, aluguel, cília, cadeira, sombrilha, guarda-sol, borracho, é uma pessoa bêbada. Oficina, é escritório, talher, é oficina, escova, é vassoura, cepilho, é escova. Então, quando eu vou, quer dizer, vou passar a escova na casa, quer dizer, vou passar a vassoura na casa. Não, vou acepilhar os dentes, então eu vou escovar os dentes, né? É bolso, é bolsa, é embaraçada, é grávida. Banheiro, é salva-vidas, diferente de banho, que é banheiro. Vou ao banho, quer dizer que eu vou ao banheiro. Telefônica, locutória, cabine telefônica. Quando diz ali, ó, choclo, é milho. Criança, é criação. Polvo, é pó. Surdo, é uma pessoa canhota que escreve com a mão na esquerda. Estranhar, é sentir falta, saudades. Então, no espanhol, quando eu digo que estou com saudade de uma pessoa, tem uma expressãozinha de dizer, é char de menos. Ou, pero se diz mais em Espanha. Mas, quando eu digo que é estranho, tem que estranho, se diz em muitos países latino-americanos. Quando eu digo osso, é urso. Refresco, refrigerante. Basura, é lixo. Apellido, é sobrenome. Taça, xícara. Berro, não berro não, é um grito. É agrião. Remolacha, é beterraba. Sanoria, cenoura. Gambá, camarão. É, pero que em alguns países se dizem camarones em Latinoamérica. Aqui na América Latina. Calamar, é lula. Lechuga, alface, gaseosa. É o refrigerante. Certo? Então, gente, essa é a nossa correçãozinha da atividade. Hasta luego.